Olá, bem-vindo ao Histórias da Índia. Meu nome é Adashakti Devidasi e hoje nós vamos falar de uma personalidade muito especial, Kedaranatha, um nome do Sr. Shiva, mais conhecido como Bhakti Vinodatakura. Shula Bhakti Vinodatakura é considerado um grande santo dentro da tradição Gaudiya Vaishnava. A tradição Gaudiya Vaishnava se caracteriza primordialmente pelo serviço amoroso e devoção dentro do processo de Bhakti Yoga ao Sr. Vishnu, ao Sr. Krishna, dentro dos ensinamentos trazidos pelo avatar a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, por que é interessante a gente saber sobre a vida de Bhakti Vinodatakura? Bhakti Vinodatakura foi uma personalidade que foi bem-sucedido não somente nos aspectos familiares e profissionais, como também ele foi bem-sucedido espiritualmente. Ele abandonou o corpo com uma consciência muito elevada, com uma sanidade mental muito grande. O que nós observamos nesse mundo é que às vezes as pessoas conseguem ser bem-sucedidas em uma área da vida, mas elas se destroem em outras. Então, uma pessoa é bem-sucedida financeiramente, porém a mente dela está acabada, destruída, emocional, psicológico. Então, Bhakti Vinodatakura é uma pessoa assim que é o conceito completo do que é uma pessoa de sucesso. Sem esquecer que para termos sucesso verdadeiro, precisamos do aspecto espiritual também e não só resumir o sucesso ao aspecto material como a nossa sociedade tem feito. Então, o que a gente aprende, além de muitíssimas coisas com Bhakti Vinodatakura, é que temos que saber conciliar a vida material com a vida espiritual e que isso é possível. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a infância, alguns episódios de Bhakti Vinodatakura, até ali o período da adolescência, porém, nos próximos vídeos a gente vai vendo como essa personalidade, diferentemente de nós, que estamos avançando, ela vem de uma plataforma espiritual mais elevada e as suas virtudes e qualidades se manifestam com o tempo naturalmente. Bhakti Vinodatakura foi um grande compositor de canções devocionais, escreveu mais de 100 livros, livros altamente eruditos, fez moderação de muitos debates, transitou por diversos meios, tanto religiosos quanto dentro de aspectos burocráticos do período da colonização inglesa na Índia. Era respeitado em todos esses locais, no trabalho, como juiz e dentro dos cargos, altos cargos de chefia do governo britânico também. E além de ser um erudito reconhecido e um artista, em verdade, assim, pela sua composição musical e pelos seus grandes e famosos poemas, belíssimos. Então, é uma personalidade muito interessante da gente estudar e serve como um exemplo maravilhoso. Em história, muitas vezes, nós estudamos personalidades loucas que não tiveram sucesso em muitos âmbitos da vida e nós nos detemos muito tempo em estudá-las, o que não é uma boa, um excelente exemplo, muitas vezes, para o nosso desenvolvimento pessoal que é tão primordial. Eu sou formada em história, então eu tive que estudar muitas personalidades com grandes problemas, assim, personalidades que podem servir realmente de exemplo, muitas vezes, são ignoradas. Então, Bakhti Minoda Takura é uma dessas pessoas. Então, alguns dados biográficos sobre ele. Ele nasce em 2 de setembro de 1838, na vila de Birnagar, em Ulagram, no distrito de Nadia, na Bengala Ocidental. Então, essa região, nesse período, é descrito na autobiografia de Bakhti Minoda Takura como um local muito próspero, onde havia muita felicidade, as pessoas não passavam fome e elas tinham... Bakhti Minoda coloca assim que quase todas tinham um excelente caráter, tinham uma boa discriminação, sabiam fazer julgamentos da forma correta, eram gentis e doces uns com os outros, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade e havia um ambiente de alegria geral. Então, esse foi o ambiente de crescimento da infância dele. A família dele era uma família muito glorificada, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe. O avô era um abastado senhor de terras, assim, como se fosse um senhor feudal, assim, na região. E era uma pessoa que era reconhecida não somente por suas posses materiais, mas também pelo seu exemplo de caráter e desenvolvimento espiritual muito exímio, avançado, assim. Ele era espiritualmente avançado e um exemplo sempre foi para Bakhti Minoda Takura. Então, ele nasce nessa família que é considerada, assim, um berço de ouro, propícia para que ele possa desenvolver, na realidade, manifestar as qualidades e virtudes que ele já trazia. Isso acontece normalmente com grandes almas, né? Ou eles nascem em famílias, como Krishna explica na Bhagavad Gita, de Brahmanas, ou eles nascem em famílias de grandes aristocratas. Então, Bakhti Minoda Takura vem dentro deste contexto. E quando ele tinha dois aninhos de idade, a ama dele observou ele compondo um verso, observando um corvo numa árvore com a intuição de que o pai dele estava chegando de viagem. E ele compõe com a métrica perfeita e todo mundo fica muito surpreso com uma criança de dois anos fazer isso. E depois se confirma que poucos dias depois o pai dele chegou de viagem. Então, ele tem alguns feitos, assim, que demonstram a inteligência dele desde pequeno e também os aspectos devocionais dele. Ele era considerado o mais feinho dos três irmãos até aquele período. O primeiro, o mais velho, filho de sua mãe, morreu quando era pequeno. Então, quando sua mãe viu, assim, que ele era o mais feinho, falou, ah, que ele sirva aos outros, mas que pelo menos viva bastante, no sentido de que, bom, uma pessoa tão feinha assim só vai poder ser um servidor aos outros. E, de certa forma, sua mãe lhe abençoou porque ele se tornou um grande servidor das pessoas espiritualmente. O conceito de servir nesse mundo é muito detrupado, mas servir espiritualmente aos outros é uma posição de fato muito elevada na realidade espiritual. Então, o contexto religioso da vila que Bhaktivinoda cresce é um contexto de adoração. Eram muitos shaktas, adoradores de Gurga. Então, o festival de Durga Puja era o festival mais famoso, assim, da região e era organizado pelo avô dele. Então, ele tem várias descrições e lembranças desse grande festival que durava mais de uma semana, tinha elefantes, tinha muitos brâmanas, tinha muita comida, fogos de artifício, era uma coisa impressionante. E tem uma descrição especial de que no nono dia desse festival aconteciam sacrifícios de cabras e búfalos. E Bhaktivinoda recorda que nesse dia muitos brâmanas vinham desfrutar desta carne de sacrifício. Mas ele dizia assim, todos gostavam desse dia, menos as cabras e os búfalos. Fazendo uma pequena crítica infantil, assim, atiçando o seu discernimento e observando ali o sofrimento dos outros seres. Outros episódios interessantes da infância de Bhaktivinoda é que os irmãos dele eram muito encrenqueiros, adoravam se meter em confusão, não só nas terras do avô, como também em terras vizinhas. E Bhaktivinoda não gostava muito de se meter nessas encrencas, e aí ele ficava, quando eles iam invadir casas, terras, etc., para pegar fruta, coisa de moleque, assim mesmo, ele ficava na porta, assim, eu ficava conversando com porteiros e guardas. E esses porteiros e guardas começaram a recitar para ele passagens do Ramayna. Então, o grande épico sobre Ramachandrasita e o grande devotado Hanuman, e ele ficava escutando essas histórias e se deliciando, ele gostava muito, foi o primeiro contato que ele teve com o Ramayna, foi dentro desses episódios. Bhaktivinoda Takura, também, na escola, ele começou a ter muito destaque em relação ao estudo do inglês e ser muito elogiado e até ser reconhecido na localidade, assim, como uma pessoa que é um rapazinho muito novo, muito novinho, com 7, 8 anos de idade, mas que já estava manifestando, assim, uma erudição muito grande. E aí ele estava sendo tão elogiado pela família e pelo pessoal da escola e pelos professores, que ele fica extremamente constrangido. E o pai dele observa que aquilo não seria muito bom para o desenvolvimento dele. O pai dele com uma observação muito atenta. E aí, ele observando a sua própria mente, ele não pede nada para ele, mas ele observando a sua própria mente, vê que ele poderia ficar inflado e orgulhoso. Então, ele diminui o seu rendimento escolar para que as pessoas parassem de o elogiar. Isso demonstra qualidade de uma pessoa avançada, porque normalmente o que nós queremos é elogios, né? E não que eles diminuam, para a gente se dar conta sobre o efeito, né, dos elogios, assim, na gente. Depois começa uma decadência familiar muito grande, na qual tem a morte do irmão, do tio, a falência do avô, vai haver uma degradação muito grande, assim, na família em termos financeiros, a morte dos dois irmãos mais novos. Então, ele fica, assim, só ele e a irmãzinha dele, Hemlata. E a mãe dele, assim, fica muito ansiosa com essa situação e enche os dois de talismãs. Então, Bakhtivinoda andava cheio de talismãs, assim, uma criancinha, assim, com aquela ideia da proteção da mãe, né? Mas ele adorava pujas e recitações. Adorava escutar, né? Ele adorava quando haviam recitações dos chastras, assim, devocionais, uma qualidade já de infância que ele demonstrava. Ele tinha um amigo que era um brâmana tântrico e um dia ele foi visitar ele e aí ele viu uma caveirinha e aí o amigo dele falou para ele, assim, dizem que se você colocar água do Ganges e leite aí dentro, essa caveira vai falar. Aí Bakhtivinoda Takra foi lá, fez isso, só que não aconteceu nada. Aí ele recorda dessa situação. É interessante porque Kedaranata cresceu num ambiente de diversidade religiosa muito grande, dentro da própria família dele. Ele escutava muitas opiniões e muitos estudos. O tio dele era estudante de Vedanta, mas durante a tarde ele fazia a rômla, as orações muçulmanas e à noite orava como um cristão. Então, ele era um espiritualista eclético e ele observava isso. O avô dele dizia que não havia ninguém superior ao Senhor Supremo, ele também observava isso. Aí ele tinha um outro parente para Shurama, um outro tio dele, que dizia para ele, assim, ah, Deus é a natureza, tudo vem da natureza, então a natureza é suprema. Então, ele observava todas essas opiniões confusas e não sabia muito bem no que se agarrar para compreender quem ele era e de onde ele vinha. Porque com 10 anos de idade, Kedaranata já tinha questões do tipo, quem eu sou? O que eu vim fazer nesse mundo? Porque com a morte de todos esses familiares, a falência da família e principalmente com a morte do pai dele, que foi uma sequência de tragédias, assim, em poucos anos, ele começou a se questionar muito. E uma das coisas que ele observava muito era a natureza mesmo para entender esse movimento. Tem citações dele observando muito a lua e tentando entender o ambiente no qual ele estava inserido, que é esse mundo. Tem um episódio muito famoso que Bhaktivinoda se aproxima dos nomes de Krishna, né, dos nomes de Rama, e ele estava querendo pegar maçãs numa macieira nas terras do avô dele, e essa macieira era muito distante, as terras eram muito vastas, e ele tinha medo de ir até lá, porque diziam que havia um fantasma de um Brahmana naquela macieira. Então, ele comenta isso com a mãe de um dos amiguinhos dele, e aí ela fala para ele assim, olha, se você for, e ela era conhecida por ser uma ocultista famosa, e aí ele diz assim, se você for lá recitando os nomes de Rama, vá recitando Rama, 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 e aí você vai perder todo o medo e esse fantasma vai embora. Então, Bhaktivinoda fez isso, ele tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e aí ele foi andando no escuro até lá recitando o nome de Rama, pegou as maçãs e não sentiu medo nenhum e percebeu que deu certo. Aí ele começou a utilizar o nome de Rama como o escudo dele constante, porque ele viu que funcionava. Um dia ele chegou numa casa de execução de sacrifícios, de púdias, e diziam que naquele prédio abandonado de sacrifícios havia muitos fantasmas. Então, ele recitou o nome de Rama naquele local, e aí ele liberou os fantasmas que estavam ali presentes, e cada vez ele ficava mais agarrado sua fé no nome de Rama, que funcionava sempre. E ele ouvia as pessoas da vila dizendo, né, que, bom, eu não tenho muito entendimento, mas eu sei que os nomes de Rama vão funcionar. Então, que os santos nomes vão funcionar. E aí, ele observando toda essa diversidade religiosa do vilarejo dele e da família, ele dizia assim, bom, eu não sei exatamente o que é o quê, ainda não compreendo muito bem, mas me agarro no nome de Rama. Então, ele já tinha essa fé que foi cultivada na infância ao nome de Rama. Outro episódio interessante é que o rei instaurou uma escola no centro do vilarejo, e isso ele tinha sete anos, e Kedaranatha foi estudar nessa escola, e ele passava de segunda a sexta, né, durante a semana, no caso, nessa escola, e no final de semana ele voltava pra casa do avô, com os pais. Quando ele passava durante a semana lá, o vizinho, que era um produtor de óleo, ele tava pra abandonar o corpo, então ele começou a organizar todos os dias recitações do Mahabharata. E aí, Kedaranatha ia fazer a escuta dessas recitações. E ele começou a ter contato, primeiro com o Ramayana, e depois com o Mahabharata. E o personagem mais querido dele, que ele gostava muito de escutar a história sobre, era Bhima, um dos pândalas. Então, esses são alguns episódios da infância de Bhaktivinoda Takura. Ele teve um arranjo de noivado e casamento com 12 anos de idade, com uma menininha de 5 anos, o que era comum na Índia, não era um casamento, mas era um contrato de noivado, né, as duas famílias poderiam se beneficiar com aquilo, e eles tinham do mesmo extrato social, os mapas astrológicos eram lidos pra verificar se havia compatibilidade, e o casamento seria feito depois, quando eles já tivessem estudado, etc. O que também trazia uma segurança pra aquele adolescente, pra aquele jovem que ia se desenvolver, sabendo que ele já estava comprometido com alguém. De fato, posteriormente, Bhaktivinoda se casa com essa menina, né, tem filha com ela, tudo, eles vivem juntos, e é bem interessante como deu certo, né, nesse caso, dentro daquele contexto específico. Com a morte do seu avô, a falência total da família, eles não tinham dinheiro pro básico, e eles passam muitas dificuldades nesse sentido. Então, Bhaktivinoda se viu tendo que ser o homem, assim, né, da família devido a morte do tio, do pai, do avô, dos irmãos, muito cedo pra cuidar da mãe dele. E como ele tinha todo um desenvolvimento intelectual muito bom, uma inteligência muito aguçada, ele foi convidado pra estudar numa universidade criada pelos ingleses em Calcutá, e é ali que ele começou a se estabelecer no meio acadêmico, no meio literário, e ele escreveu o primeiro livro e épico dele. Na realidade, o primeiro foi um livro que não existe mais, sobre as adorações à Durga em Ulagram, mas esse, no caso, é considerado o segundo, que é o Poríade, que é um épico de dois volumes. Então, isso foi antes dos 18 anos, ele escreveu um épico, assim, né. E depois ele vai escrever muitos e muitos livros, e quanto mais ele se aprofunda na tradução Gaudívia Vestinava, mais a devoção dele vai sendo aflorada. Mas isso a gente vai vendo nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, e até mais!